Você não quis isso, sei lá. Tudo que acontece na minha vida, não... Assim, o objetivo finalzão lá pode até ser esse ainda. Mas o caminho, totalmente diferente. Às vezes você acha que a tua vida vai lá, pá, pá, pá. É o que eu falo, ela te tira de lugares, ela te coloca lugares, ela te avisa de coisas. Eu gosto daquela pintura que é o dedo de Deus e do homem. Você já ouviu a explicação? Não. Na pintura, o dedo de Deus está esticado ao máximo. E o do homem, ele está assim. Sim. A última falange está meio dobrada, assim. E a intenção... Eu não vou falar agora... De quem que é esse quadro, Vitão? Pesquisa pra mim. É aquele quadro que é... Então, eu estou com medo de falar e falar besteira. Então, deixa ele pesquisar lá. É melhor pesquisar. Melhor pesquisar. Eu sou a rainha. Mas a explicação do artista... Tipo, o criador, acho que é o quadro, não é? O criador, é isso? Eu acho que é. A obra. Enfim, a explicação disso é que... Deus está sempre à disposição do homem. Ele está ali. Mas a decisão de tocá-lo ou não é nossa. Ah, que lindo isso. Está no livre-arbítrio. Então, é o dedo do homem, tipo assim... No desenho, está assim. Tipo assim. Olha lá, ó. Claramente, se ele esticar, toca. E você pode ver que ali, ó. Deus está no desenho, né? Ele está no esforço máximo para chegar. E o homem está com a mão meio assim. Mas se ele esticar, visivelmente toca. É de quem essa obra, Vitão? Michelangelo. Então, a explicação é isso. Certo. É. A explicação é essa. É que existe o livre-arbítrio, né? Estou falando sobre a obra. Que o nosso livre-arbítrio seria assim. Ele está ali. Mas a decisão de encontrá-lo ou não... É sua. É sua. E eu acho muito bonito isso. Me diz muito, sabe? Eu também não. Porque é isso. Você pode viver aí do jeito que você quiser acreditar, né? Mas é... Eu não sei. Eu não acho que esteja tudo traçado, desenhado. Não acho isso. Eu não acho que qualquer coisa que eu faça vai dar o mesmo resultado. Porque senão eu estaria desabonando tudo de correto. Toda a luta. É. Entendeu? Porque todo dia de manhã... Na verdade, durante o seu dia, você faz dezenas de decisões. Milhares de decisões durante o seu dia. Pequenas. Às vezes imperceptíveis. E às vezes tão corriqueiras que você não para pra prestar atenção. Então, mas eu acho que isso tudo está escrito. Você desistir de alguma coisa. Você mudar de opinião. Você tem esquerda e direita. Você escolher um caminho diferente. Ah, eu tenho que ir pra esquerda. Mas hoje eu vou pela direita. Não sei o que. Eu acho que está tudo escrito. É. O que eu falei. Depois que eu conheci a astrologia védica. Eu fiquei um pouco mais... Como é que o cara falou que com 27 anos meu pai ia ter uma doença degenerativa? Não sei. Ele me especificou Alzheimer. É. Mas ele falou uma doença degenerativa. Ele falou. E eu falei. Então, como é que ele sabe, gente? Aí isso entrou em choque também. Foi por isso que eu vou buscar. Sim. Apesar da minha espiritualidade. Eu vou buscar na ciência muita coisa. Sim. Por isso que eu adoro essas coisas de ciência. Eu falo. Não, mas me explica. Eu quero saber. Eu quero também chegar. Não sou nenhuma... Não estou querendo criar doutrina de nada. Ou é isso. Ou não é isso. Eu acho que... A gente nem tem um cérebro pra isso. Premunição? Sim. E daí, tipo, a pessoa... Não sai de casa pra não... Não sei o que. Aí acontece assim. Avisam ela. Não vai no avião. Ela não vai, mas ela vai ser morta dentro de casa. É, entende? Eu acho que, assim, tem coisas que... É o que eu falo. Quando é pra acontecer, a gente não tem isso. Acontece? Sim. A gente não tem como prever, prevenir. Tem coisas que não dá. É. Não dá. Tá ali. Era naquele momento, naquela hora, daquele jeito. E como eu acredito em uma coisa maior, eu acho que tá tudo certo de ser assim também. Entendeu? Tá tudo certo. De as coisas... Eu achar que eu tenho... Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho... Posso ir pra tal lugar. Mas o meu caminho... Por exemplo... Porque o meu caminho é porque a gente tá achando que é tipo um labirinto, né? Assim, muito fechado. Assim, o destino é uma coisa fechada e só. Não, por exemplo, o meu caminho foi me ligar na espiritualidade. Se eu me falasse isso antes, eu nunca ia acreditar. Entendeu? Não era o meu caminho. Não achava que era o meu caminho, honestamente. O meu caminho era, sei lá, vou viver, viajar, surfar, pegar os meus amigos, vivem lá vida louca. Esse era o meu caminho. Na minha cabeça. E aí, de repente, do nada, blá, 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 blá. Opa, tô aqui. Eu não pensei o que eu falei. O meu canal no YouTube, eu não pensei. Vou ter inscritos, vou ter seguidor. Nunca nem pensei nisso. Sim. Entende? E aí, pararam. Então, o meu destino era traçar a espiritualidade. É. Como, com o quê, de que forma, não sei. Minha vida vai bagunçar pra consertar ali, alguma hora. É. Entendeu? Ele não vai me funilar assim tanto, eu acho. Teve... Teve... E aí, de que forma, não sei.